Música E aí galera, beleza? GameplayMG Bom galera, os times brasileiros não foram atualizados e com isso eu trago sugestões de dois novos times da liga italiana que eu estava pensando em fazer a carreira Eu escolhi da Itália pelo fato de já ter feito FIFA 16 com o time da Inglaterra, o Arsenal Então eu selecionei o Dines e o Milan para fazer o Moto Carreira no FIFA 17 O Dines porque ele é um time fraco em relação aos demais e é uma boa escolha para começar uma série em Moto Carreira O Milan eu selecionei pelo fato dele não estar mais no auge como ele estava antigamente quando tinha o Premovic, o Robinho, o Cacá, o Bolotelli, o Pato, entre vários outros jogadores bons passaram por lá Então me ajuda a escolher o time aqui nos campos dos comentários, algum dos dois, ou se não, sugerir novos também para eu pensar E esse foi o vídeo bem curtinho galera, só para avisar sobre o Moto Carreira que está chegando no atrasado canal Me ajudem aí e conto com a ponte de vocês na série Se caso tiver um grande apoio assim e tal, um grande retorno Eu não sei se eu continuo fazendo e tal, pelo fato de não estar dando retorno Então é isso daí, espero que vocês me ajudem aí e tal E valeu aí e até o próximo vídeo E aí E aí